Olá! Dentro da Iônica Plataforma de Aprendizagem da FTT Educação, é possível interagir com os estudantes. Ao entrar na página inicial e clicar no menu, você deverá acessar os cursos para que essa interação aconteça. Dentro dos cursos de cada disciplina ou até mesmo de cada turma, você terá o mural. É aqui no mural, onde as notificações das avaliações podem aparecer. É possível criar link da aula virtual e também criar recados ou comentários, até mesmo disponibilizar materiais, fotos. Então vejam, posso colocar uma mensagem para os meus alunos, escrever recados, lembretes e até anexar link de algum vídeo ou algum arquivo do seu computador. Em seguida, basta publicar e é nesse balãozinho em que os seus alunos vão poder realizar os comentários relacionados àquele recado. Nesses três pontinhos, é possível também fixar essa mensagem ou até editar e excluir. O mural é uma ótima ferramenta para se comunicar com os estudantes e também aproximar as famílias da escola. Aproveitem e contem com a gente!